Um bom dia meus amigos, acabei de chegar em casa, vim lá do bambu amarelo, saí daqui falando no áudio aí do bambu amarelo que eu ia pegar uma tilapossauro na vara de 540 na linha 028 e eu tenho prova, tenho testemunha lá que eu peguei e tá aqui ó, a prova, ó o tamanho dela aqui ó, na 540, ó o peso ó, 3,337 ela tá mexendo ali, então não tá dando tá dando o peso certo, ó lá, tá vendo? Tá viva ainda veio de vim de lá 3,337 na 540, 028 ó, parece um porco, chama pesqueiro, bambu amarelo, um luxo, valeu galo eu falei pra você que eu ia aí buscar uma na 540, tá aí a prova e você filmou, né? Tchau